E aí galera, professor André Assinara, voltei, provou! O que a gente vai ver na aula de hoje? Vamos dar uma variada, vamos pra frente B agora, a frente de óptica, e a gente vai começar a ver espelhos. Fechou? Esse capítulo, já vou te avisando que ele é um pouquinho grande, tem bastante informação. Então nessa aula agora vamos focar em espelhos planos. Pessoal, o que é um espelho plano? Espelho retinho, cara, aquele espelho que tem no teu banheiro aí. Pessoal, não tem espelho no meu banheiro? Ah, meu, quando você vai no shopping, você entra lá no banheiro lá do shopping, tem lá um espelho plano gigantão, né? É aquele tipo de espelho que a gente vai começar a estudar agora. Porém, neste mesmo capítulo tem espelhos esféricos, que a gente vai deixar pras próximas aulas. Então a gente vai dividir esta aula em algumas partes. Sucesso? Então preste muita atenção e vem comigo. Já adianto, é bastante desenho essa parte de espelho plano, meu. Não tem muita forma, na verdade tem umazinha tiquezinha assim só, o resto é desenhar. Então vamos lá. Espelho plano, povo, o que você tem que lembrar primeiro? Espelho plano é isso aqui. Deixa eu pegar a minha canetinha rosa. Tem essa cor rosa aqui, meu? Ó, e o espelho plano a gente vai representar desta maneira. Então um tracinho com uns cabelinhos pro lado de cá. O que quer dizer estes cabelinhos pro lado de cá? Quer dizer que a parte espelhada, ó, tá pra cá. Você se olha aqui. Fechou? E a tua imagem fica do outro lado. Beleza, o que você tem que lembrar mais pra gente ser feliz nesse conteúdo aí? Tem que lembrar que se vier um raiozinho de luz, tipo assim, ele vai bater aqui no espelho. E qual que é a primeira coisa que você tem que desenhar? Desenhar! Qual que é a primeira coisa que você tem que desenhar quando esse raiozinho de luz bate no espelho? Lembrar. Tem que desenhar a normal. Vem lá da primeira lei da reflexão, segunda lei da reflexão. Tem que desenhar esta linha imaginária, ó. Tem que desenhar esta linha imaginária, que é a normal. Normal é sempre 90 graus, lembre-se disso, com o espelho, né? Sempre 90 graus com o espelho. Este ângulo é o ângulo de incidência. E você vai ver que esse cara vai bater aqui e vai voltar. E este ângulo é o ângulo de reflexão. Beleza? E, inclusive, vai ser igual a R. Essa é a segunda lei da reflexão. Então, você tem que lembrar desses detalhezinhos aí. Mas eu sei que você sabe. Eu sei que você sabe, que eu sei que você sabe, que você sabe, que eu sei que você sabe. É. Vamos continuar. Primeira coisa sobre espelhos tem que saber. Quando a gente se olha num espelho plano, o que a gente vê? Ah, professor, eu vejo eu mesmo. É, pois é. Mas quais as características dessa imagem? Anota isso aí pra mim que é importante, tá? Então, anota. Características das imagens em espelho plano. Quando você se olha lá, você se vê como? Primeiro, a tua imagem, ele tá lá dentro do espelho, certo? Vou até tirar aqui e vou colocar as características. Ó, a tua imagem, ele tá lá dentro do espelho. Quando isso acontece, a tua imagem fica dentro do espelho, nós falamos que essa imagem é virtual. Beleza? Então, a primeira característica, super importante, é que a imagem em um espelho plano, ela é virtual. Quer dizer que ela se forma lá dentro do espelho. Professor, você pode estar pensando aí, né? Matutando aí com os neurônios. Professor, a imagem pode se formar fora do espelho alguma vez? Pode. Eu vou te provar isso quando chegar em espelho esférico, que algumas imagens se formam fora do espelho. E a gente vai chamar de imagem real, inclusive. Inclusive, a gente vai conseguir projetar essa imagem na parede. Então, uma imagem virtual, ela não pode ser projetada, porque ela se forma dentro do espelho. Show? E toda imagem que é virtual, ela é direita. Professor, o que quer dizer isso? Quer dizer que você se vê de cabeça pra cima. E se você estiver plantando bananeira, você vai se ver plantando bananeira e cabeça pra baixo também. Então, ela não inverte a imagem, tá? Então, primeiro, ela é virtual, ela é direita, beleza? Toda imagem virtual é direita. Se você quiser linkar esses dois nomes, eu te agradeço já. E ela é enantiomorfa. Ai, professor do céu! Enantiomorfa é o quê? É uma imagem espelhada. Pessoal, como assim é uma imagem espelhada? É assim, ó. Imagine, eu tô aqui, tô me vendo no espelho. Se eu levantar a minha mão direita, a minha imagem vai levantar qual mão, segundo o meu referencial? Ela vai levantar aqui, ó. Mão esquerda. Confere? Deu bug na cabeça, vai ver no espelho. Aqui, ó. Se eu levantar a minha mão direita, a minha imagem vai levantar a mão esquerda. Isso é a imagem enantiomorfa. Beleza? Ela meio que inverte esquerda, direita, assim. Então, enantiomorfa é uma imagem espelhada. Você vai ouvir falar essa palavrinha de novo lá em Química, tá? Quando você estiver vendo geometria molecular, não sei o quê. Essa é enantiomorfa, aquela outra. Enfim, é uma imagem espelhada. Ela é simétrica e do mesmo tamanho. Povô, o que quer dizer isso? Quer dizer que se você tem 1,80 de altura, não é o meu caso, claramente, a tua imagem vai ter 1,80 de altura também, sacou? Espelho plano não engorda, meu. Então, não me venha com essa... Ah, esse espelho me engorda. Não, cara. Se ele for plano, você vai se ver exatamente como você é. Então, fique esperto. Então, ela é simétrica e do mesmo tamanho. Outro detalhe. Se eu estou a 2 metros do espelho, a minha imagem está a 2 metros do espelho também, só que lá para dentro. Faz sentido? Se eu me aproximo, a minha imagem se aproxima. Se eu me afasto, a minha imagem se afasta. Show? Então, características das imagens. É isso. Espelho plano é isso aí. Chega a ser muito difícil? Então, anota para mim lá. Virtual, direito, enantiomorfa, simétrica, mesmo tamanho. Ainda coloca assim, mesma distância. Fechou? Outro detalhe. Se eu correr em direção ao espelho com velocidade de 2 metros por segundo, a minha imagem corre também em direção ao espelho com a velocidade de 2 metros por segundo. Qual que é a minha velocidade em relação à minha imagem? 4 metros por segundo. Faz sentido? Então, eu corro com 2, ele corre com 2, a minha velocidade em relação à minha imagem é de 4. Show? Beleza. Sabendo disso, vamos continuar. Então, qual que é o teu desafio agora? Eu te desafio a você dar um pause. Calma, deixa eu explicar antes, não dei agora. A você dar um pause aí e fazer o seu... Opa! Spoiler. Aqui, desenha o espelho. Escreve assim, física. Física, na frente do espelho. E desenha aí a imagem que vai aparecer aqui dessa palavrinha. Faz isso pra mim? Rapidão? Então, só dá um pausezinho aí. Escreve essa palavrinha aqui e escreve a imagem disso aqui, aqui. Já vi cair várias vezes. Escrito aqui, por exemplo, ambulância. Daí você pensa, ó, tudo começa a se encaixar. Isso é massa. Quando você vê ambulância numa ambulância, né? Você vê escrito ambulância numa ambulância, ele tá escrito contrário. Tá escrito errado. Mas daí, quando você vê pelo espelho aqui... Nossa, vocês pertinhos, hein? Pois é. É isso que eu tô te falando. Então, escreve isso aqui pra mim, por favor. Já? Ó, resposta. Tá aqui, ó. Então, se você desenhou isso aqui, tá certinho. Se você desenhou esse acento pra lá, que é o que a galera mais erra, né? Acento pra lá, o F meio estranho, enfim. Cara, é só inverter esquerda, direita. E só que, se liga numa coisa, o A tá mais pertinho do espelho. Então, a imagem do A tem que tá mais pertinho do espelho também. Tá? Pra quem começou aqui escrevendo ao contrário, só que o F aqui e o A lá atrás. Não. Tem que tá a mesma distância, ó. A mesma distância do espelho. Se você se ligar nisso, meu, qualquer pergunta que vier nesse estilo, você resolve. Show? Beleza? Então, ó. Fechou. Só que daí, uma perguntinha que vem, geralmente, assim, é essa aí. Qual o tamanho de um espelho que uma pessoa de 1,80m deve comprar pra se ver por inteiro? Qual que é o tamanho de um espelho que uma pessoa de 1,80m deve comprar pra ele conseguir se ver por inteiro? E aí? O que você acha? Ah, professor, tem que ter um espelho de 1,80m? Quem sabe física economiza dinheiro, olha só. Um pouquinho menos que 1,80m, professor. Calma. Ó, vamos desenhar isso aí? Então, eu vou desenhar uma pessoinha aqui. Ó. Tá aqui a pessoinha. E aqui tá o espelho, que eu não sei qual tamanho eu tenho que comprar. Então, eu vou colocar esse espelhinho aqui assim, certo? E eu vou desenhar a imagem desta pessoinha aqui. Pera aí, rapidão. Vou desenhar a imagem dessa pessoinha aqui. Vou desenhar um pouquinho diferente. Então, esquece de desenhar aqui. Vou desenhar aqui, ó. Aqui é a pessoinha. Aqui é a pessoinha. O espelho. E a imagem mais ou menos aqui, né? Mesma distância? É, mais ou menos, né, professor? Ele tá olhando pra cá e esse cara tá olhando pra cá. Sucesso? Beleza. Esse cara aqui tem um metro e oitenta. Lembre-se disso. Um metro e oitenta. Um vírgula oitenta metros. E quando ele se olha no espelho, ele se vai ver por inteiro. E eu quero saber o tamanho desse espelho pra ele conseguir se ver por inteiro. Sacou? Beleza. Só que quando eu desenhei, olha só que legal. O que formou ali? Formaram dois triângulos, né? Esse lado do triângulo eu vou chamar de D. E essa distância aqui, adivinha? É a mesma, chamo de D também. Olha só o que vai acontecer agora. A semelhança de triângulo. Um triângulo, dois triângulos. Certo? Essa aqui é a altura H do cara que é um metro e oitenta. Beleza. Olha só. Provando pra você qual que é o tamanho do espelho que eu tenho que comprar pra eu me ver por inteiro. Vamos lá. Este lado está para o tamanho do espelho, que eu vou chamar de H. Então H está para H. Assim como essa distância aqui que é 2D está para essa distância aqui, que é D. Fechou? Então H está para H. Assim como tudo isso, que é 2D, está para só isso, que é D. Fechou? Semelhança de triângulo. Daí D com D. zoom, check, check. E Hzinho, vou colocar aqui, Hzinho tem que ser H sobre 2. Professor, então o tamanho do espelho tem que ser a minha altura sobre 2? Exatamente. Então está respondida uma pergunta pra você que vai ou não vai cair nos vestibulares e a galera não sabe responder. Fechou? Então o tamanho do espelho que eu tenho que comprar pra conseguir me ver por inteiro tem que ser metade do meu tamanho. Sucesso? Tranquilo? Massa. Então escreve essa informação. Muito importante. Beleza. Além disso, o que pode cair mais pra você? Questão de campo visual. Povô, questão de campo visual, a ideia é o seguinte. Imagine a seguinte pergunta que eu já vi inclusive cair em prova. Eu tenho aqui um espelho. Beleza, prof. Aqui eu tenho objeto 1, objeto 2, objeto 3, objeto 4, objeto 5. E aqui eu tenho uma pessoinha olhando aqui. Pessoinha está olhando aí, prof? É. Daí a pergunta é, pergunta de Enem. Olha só. Quais objetos, 1, 2, 3, 4, 5, o carinha ele consegue ver pelo espelho? Qual que é o campo visual dele? Como que eu faço isso, prof? Cara, mesma coisa que eu resolvi todas as questões até então. Eu vou desenhar. Desenhar o quê? A imagem do olho deste carinha. Ó. Essa distância, essa distância, imagem do olho do carinha é mais ou menos aqui. Certo? Daí o que você vai fazer pra saber o campo visual deste cara? Você vai traçar uma reta que sai do olho, da imagem aqui, passando por uma bordinha do espelho e uma reta que passa pela outra bordinha do espelho. Tudo que estiver dentro do que você desenhou está dentro do campo visual do cara. Então, o que ele vai observar com toda certeza? Ele, pelo espelho, o objeto 1, 2, 3, 4. E o objeto 5? O objeto 5 ele vai observar ali, mais ou menos, metadinha, né? Enfim, questão de campo visual é a coisa mais fácil do mundo. É isso aí. É só desenhar a imagem do cara. Na verdade, se eu desenhar certinho, porque tem que ser na mesma altura aqui, né, prof? Ô, professor. Daí você veria que o 5 ele vai ver por inteiro também. Mas a ideia está formada. Como que já caiu uma questão desse tipo? Aqui, ó. Uma questão desse tipo já caiu assim. Na figura a seguir, estão representados um espelho plano onde O é o observador. Enquanto A, B e C são objetos pontuais. Beleza, prof? O observador poderá ver por reflexão no espelho quais objetos. Daí o que você faz? Você vai lá, no meu caso aqui, vou lá e desenho. Eu tenho aqui o objeto O, que está mais ou menos por aqui. O objeto A está nesta linha aqui. O B está mais para o meio. E o C está mais para a pontinha aqui, né? O que você faz? Desenha a imagem do carinha. O objeto O está aqui, ó. Desenha a imagem dele mais ou menos aqui. Beleza, prof? Desenhei. Traço uma reta passando por uma borda do espelho. Traço outra reta passando por outra borda do espelho. Tudo que está lá dentro quer dizer que ele consegue observar pelo espelho. Então, ele vai conseguir observar B e C. Sucesso? Isso é questão de campo visual. Letra D. Beleza? Tranquilo? Tá. Além disso, prof, o que é importante aí para a gente saber? Translação do espelho, galera. O que é translação? O nome translação significa andar. Para frente, para trás, para um lado, para o outro e por aí vai. Tá? Isso é translação. Tá. Translação não precisa ser em volta do sol, tá? Assim, ó. Aqui eu já estou transladando. Ó, vou transladar de novo? É, pois é. Enfim. Translação de espelhos. Galera, pensa comigo uma coisa. Isso aqui é um pouquinho um tanto quanto óbvio. Então, não precisa decorar nada. Eu tenho o espelho lá paradinho. Primeira situação. Se eu vou com a velocidade de 2 metros por segundo em direção ao espelho, a minha imagem vem com a velocidade de quanto? 2 metros por segundo também. A minha velocidade é a mesma velocidade da imagem. Beleza? Minha velocidade é a mesma velocidade da imagem. E daí ele pode perguntar, qual que é a minha velocidade em relação à minha imagem? Foi o que a gente falou. 4 metros por segundo. Até aí, tudo bem? Show. As questões que querem complicar um pouquinho, você fala o seguinte, ó. E se eu ficar parado e o espelho se mover com a velocidade de 2 metros por segundo? De novo. Eu fico parado e o espelho se move com a velocidade de 2 metros por segundo. Daí a pergunta é, qual será a velocidade da minha imagem? Qual será a velocidade da minha imagem? Professor, mas você não está parado? Estou. Mas o espelho está se movendo. Então, a minha imagem também se move, certo? Qual será a velocidade da minha imagem? Essa é a pergunta que vem para pegar os aluninhos aí. Os aluninhos meio perdidão. Mas você não vai cair nessa. Por quê? Se você pensar um pouquinho, ó. Vamos imaginar uma situação. O espelho, desculpa, ele está a 10 metros da minha pessoa. Logo, a minha imagem vai estar a 20 metros da minha pessoa. Confere? Vou falar de novo. Imagina a situação que o espelho está a 10 metros e a minha imagem está a quanto? A 20 no caso. Porque eu estou a 10, minha imagem mais 10 para lá, 20 metros da minha pessoa. O espelho se move e vem para 5 metros. Quando o espelho se mover e vier para 5 metros, a imagem vem para 10 metros, né? Porque 5 metros da minha até o espelho, mais 5 metros da minha imagem até o espelho. Logo, 10 metros da minha pessoa. O espelho se moveu 5, mas notou que a imagem se moveu 10? Logo, quando o espelho se move, a velocidade da imagem é o dobro da velocidade do espelho. Então, é um tanto quanto óbvio isso aí, um tanto quanto lógico, mas que pega as pessoas. Então, quando o espelho se move, a velocidade da imagem é o dobro da velocidade do espelho. Anota isso aí para mim? Beleza, povo. Tá. E a última coisa para fechar é, e se eu pegar dois espelhos e associá-los? Colocar dois espelhos assim, ou no ângulo menor, ou no ângulo maior, vai aparecer várias imagens, prof? Vai, dá uma olhada nessa imagem aqui. Esse ângulo aqui entre os espelhos é de 90 graus, tá? E apareceram quantas imagens? Minto, não é de 90 graus, não. É um pouco menos que 90 graus. Apareceram quatro imagens dessa bolinha, não foi? Professor, tem como eu calcular isso aí? Tem. Essa é a única fórmula que você vai mentalizar aí, que é essa formulinha aqui. N igual a 360 sobre alfa menos 1. O que é o alfa? O alfa é o ângulo entre os espelhos. E o N? O N é o número de imagens por objeto. Número de imagens por objeto. Alfa, ângulo entre os espelhos. N, número de imagens por objeto. Olha só. Se o alfa for 90 graus, por exemplo. Daí eu vou calcular. 36 por 9 dá 4. 4 menos 1 dá 3. Se tiver dois espelhos 90 graus entre si, quer dizer que se eu colocar um objeto lá no meio, eu vou ver três imagens. Três imagens daquele objeto. Tá aí. É isso que eu vou usar pra contar. Só lembre-se que este N é o número de imagens por objeto. Sucesso? Beleza? Tá. Prof, e se o alfa for zero grau? Zero grau é tipo assim, né? Eu lembro que o professor de matemática me falou, professor, pra nunca dividir por zero. É, pois é. Se eu colocar zero grau aqui, quer dizer que os espelhos estão assim, ó. A interpretação física pra isso, sabe o quê? Se eu abrir aqui e me colocar lá dentro, eu vou ver infinitas imagens. Quanto menor esse ângulo aqui, mais imagens eu verei. Só que quando chega em zero, a matemática explode e a interpretação física disso é que eu vou ver infinitas imagens. Beleza? Espelho de shopping. De novo, tem um espelho na frente e um espelho atrás. Se você olha lá, você vê infinitos você. Então é isso que acontece. É assim que a gente usa aquela equação. Sucesso? Beleza. Daí fica um desafiozinho pra você, que é esse desafio aí, ó. Eu, na próxima, eu te respondo, mas é justamente sobre isso que a gente calculou. Este ângulo daqui é 60 graus. Eu tenho dois espelhos, um casal e uma câmera pra tirar foto. Qual a quantidade de indivíduos que aparecem na chapa da foto? Nossa, coisa antiga, né? Na chapa da foto. Show? Então fica o desafio pra você. Próxima aula de óptica, eu resolvo essa questão aí. Beleza? Valeu, povo. A gente só começou o capítulo, tá? Calma, calma. Só começamos o capítulo. Beleza. Então, até a próxima. Professor André Aska por aqui. Tchau! E aí, ó. Tchau. 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 Tchau.